Tá, deu. Deixa eu fazer um... Não não, não não não! Deu não! Moac! Uou, Uou,s Quintipo Ele tulla cissa! Eu to aqui num passinho do... Não tô vendo Dança todo mundo junto, vai. Vai, vai Humans O que é isso? O que é isso? Opa, olha a bundinha Olha a bundinha O que é isso? Opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma, pessoal Eu tô batendo pra maneira Eu tô preso Como vai você hoje? Feliz? Eu for meio pra baixo, sabe como é? Pra baixo? Assim? Assim não Tô fazendo uma massagem aqui Por favor, não faz massagem, eu tô com dor Tá sentindo melhor assim? Eu pedi massagem, na homenagem Ajuda o Caputino Ajuda o Caputino, mata o Pikachu Pokémon Go no título Vai, pega o Pikachu Pega o Pikachu Peguei, peguei, ele tá aqui comigo Eu tô segurando Eu tô segurando Eu tô segurando ele Eu tô segurando ele Caraca, esse Pikachu é muito forte, mano Um raio-chu, ele virou um raio-chu, mano Mano, o que é isso aqui? Tá muito forte Ai Sai É, peguei, peguei Não Não Opa Deu mal jeito, deu mal jeito Pronto, voltei Onde é que eu tô? Socorro, pessoal Olha lá o Pokémon Olha o cachorro ali Não Olha o cachorro morreu Vai Pau Nossa John Cena Vai Não Tchau Tchau, tchau, tchau Falou, otário Fazer o que? Ah, não consegue, né? Descobri seu ponto fraco Acere-erê-erê-erê-erê-erê-erê-rerê-rê-tú-pê-rê-rê-cê-ina-om Opa A NÃO Só um escambalhota louca aqui, rapaz Só um golpe de capoeira aqui, ó PAU Oh, Which Nox PAU Ah, não é, bufunau da, bufunau Ah, não é, bufunau Olha lá Tchau O clone do mal do Beat tá aqui Opa, pronto O Beat virou hook Ok, o Beat se leveu o dedo Sai, 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 sai Au! Meu pai também é meu Ai, fudeu, fudeu, fudeu Ai meu Deus, vai vir o trem agora Pega minha mão, pega minha mão Pega minha mão Eu salvei o cappuccino Ai que isso Ele ressuscitou É um zumbi Isso, isso Isso, isso Segura, segura, segura Mantenha no chão Isso, boa 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 Ganhou Caraca velho Meu Deus, eu quero fazer isso com alguém Não, eu não Falei que eu não Ele quer se vingar O meu chapãozinho Devolveu aqui no chão Pau Que que eu fiz contigo Sai, o boné é meu Não O boné é meu Foi sem querer Eu peguei aqui o 3x60 aqui do movimento Olha ai Tô fazendo aqui ó Meu Deus, se abaixa, se abaixa Se abaixa, se abaixa, se abaixa Tá, deu Não, não, não Deu não Uou Eu tô em cima da lâmpada 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 Olha ele Como assim, cara Aprendi a voar Sou mestre disso aqui, rapaz Só um saquinho Que massagem gostosa isso daí Opa O, 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 o Não Isso é bait Isso foi meu bait Nossa Nossa Aí sai seu macaquinho Olha que macaquinho Que louco Que louco Que louco Poxa Aproveitando Olha lá, velho Gato vai ser o primeiro Boa, vai 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 Eu acho que eu morri, cara Encontre seu treino aqui Encontre seu treino Ó Eu jogaria aqui no molhado Que eu gosto de molhado O que? O que? O que tu falou? Eu tô em cima do trem O, 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 o Opa Tu tá se equilibrando Como assim? Vamos esperar Vamos esperar Oh Não, vamos esperar não Ah Não Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Eu quero viver Vai todo mundo morrendo essa porra Não, não 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 Eita Caralho Quanta gente Meu Deus Tá Deita 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 Não Oh Oh Toma A bundada da morte A galinha A galinha Ela não sabe o que tá acontecendo com ela Acho que a galinha Vai morrer É É A galinha É Morreu Yeah 1, 2, 3 Ah Uh Trocamos Uh Tô aqui Au Sai voando Meu Deus Não, 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 não Onde é que tu? Eu vou pular no exato momento Eu vou pular Eu vou pular Desconfirminha Eu vou pular Calma, calma Eu vou pular Não, galinha Olha Nós três contra eles É time Isso, isso Vamo sair Eita Ai, não consigo ver nada Que 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 eu vi Que que eu vi Não, não deu ta ai Não, Fox Não Relaxa Caraca A galinha voltou da linha Confia no pai Olha o vertinho Olha o vertinho Uh, eu ficou confia no pai Agora tá ele lá É porra Tem um cara ali Uuuh Ué, se matou Uuuu Tu ficou grudado na placa, bitch. Nossa, velho. O cara vem, né? O cara vem. Opa, não gostei. Calma aí, olha essas mãos aí, galera. Não tô gostando daqui não. Cuidado aqui. Não, não. Ai, meu Deus. Eu tô pendurado. Eu tô pendurado. Não solta os botões. Não solta os botões. Não solta nenhum botão que tu tá segurando, mano. Eu não sei nem que botão eu tô apertando. Eu tô segurando todos os botões possíveis, mano. Segura, segura. Não, não, bitch boy. Foxy, eu sou eu e você. Me segura, Foxy. Eu tô sem o braço. Eu tô pegando no saco dele. Ele não tem braço. Eu não tenho mais onde pegar, mano. Nossa amiga, aquela vasectomia acabou ideia. Opa. De novo. Não, mano. Eu não aguentei, te corregou. Esse ursinho aqui, eu vou bater nesse ursinho aqui. A galinha tá louca, gente. Dá nele. Isso. A galinha tem alguma coisa contra a raposa. Não, não, não. Me segura a caputina aqui. Não, não. Me soca, galinha. Me soca. Me segura a caputina aqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai se f***. Sai fora. Tô bom. Não, não. Não. Eu ganhei. Como é que ia ser o Pokémon Go no comunismo, velho? Não tem como. Não tem como. Não, não, não ia existir Pokémon Go. Todo mundo ia ter que ter os mesmos Pokémon no mesmo nível.